E aqui no stand da Zoli a gente teve que parar. Olha essa linha de alimentação que eles estão lançando. Esses potinhos térmicos, o food jar, duplos, que você consegue comprar com dois assim. Mas se você quiser, você pode acomodar mais, gente. Olha, que máximo. Lembrando que ele dura 24 horas gelado e 6 horas quentinho. Olha, você pode transformar em mais até, se você quiser. Eu achei o máximo e as mamães não querem também combinar com garrafinha de suco. Pode, olha essa linha verdinha aqui, que linda. Olha que fofa. Bem legal, tem algumas assim mais temáticas. E ali do outro lado eu vou mostrar uns copinhos com alcinha pra vocês, com um canudo bem diferente. Olha que legal esses novos capinhos da Zoli. Eles têm essa parte aqui que é retrátil pro canudo, pra ficar sempre limpo e guardadinho. Independente do nível do líquido que tá aqui dentro. Se a criança quer tomar assim, ou assim, ou assim, ou assim. Esse canudo flexível, ó. Tá vendo? Ele consegue pegar o líquido independente do nível que esteja. Então tem assim. Tem assim também, ó. Que é bem bonitinho. Esses aqui, ó. São potinhos pra comida, pra snack. E o mais interessante que ela mostrou, é que essa parte aqui ela tampa. Então se você quiser colocar alguma coisa líquida, você pode colocar, tipo, uma sopinha. Misturar aqui, uma sopinha aqui, outra. Você pode colocar. Isso é bem legal. Tem mais coisas. Vamos ver os pratinhos. Olha que lindo. Olha que fofo. Olha a colherzinha. Essa parte aqui, se você quer amassar alguma coisa. Essa parte emborrachada, pra se cair no chão, não quebrar. Essa linha é bem linda. Toda colorida. E tem a parte também, que vem com essa parte de silicone, ó. Que são os pratinhos normais mesmo, de louça. Eu achei o máximo. A Zoli tá bem com novidades e coisas interessantes. A gente encontra de tudo aqui na feira. Então a gente vê desde chupeta, carrinho, roupa, produtos de safety. A gente encontra tudo. Então é uma feira bem completa. Por isso, todo ano a Macro Baby tem que estar aqui, buscando as novidades pra vocês. Então, confiram mais um pouquinho da feira pra vocês. Olha isso aqui, que legal, gente. Olha, é um Formula Dispenser. E aí você coloca a quantidade de pó que você tem aqui. Fecha. E quando for preparar a mamadeira, você já despeja aqui na própria mamadeira. Já é mais segundinho, assim, mais fácil de despejar. O legal é que você é inteligente. Você viu o produto agora, mas você já se sacou como é. A Ana, às vezes, teve uma mulher que falou, nossa, o que tava mostrando o produto, falou, você sabe mais que eu. E a Ana sabe vocês. A gente acaba acostumando, gente. A gente acaba olhando o produto e a gente já sabe... Já entende tudo. ...pra que serve. Olha, gente, já percebi que isso aqui é um produtinho novo. Além de servir como lanterna pra criança ler livro à noite, brincar de cabana, ele também serve como projetor. Adorei bastante. Esse aqui, por enquanto, a gente não tem na loja, que é um lançamento, obviamente. E a gente tá aqui na Marcos e Marcos. Eu não podia deixar de mostrar essa novidade de alimentação pra vocês. Olha esse pratinho que fofo. Que a criança pode brincar aqui, olha, pegar comida. Eles também lançaram esse garfinho menorzinho, que a criança tem mais coordenação motora na hora de pegar e comer. Tem esse que é pra iniciantes, e esse daqui que é pra maiorzinho. Tem muita coisa de novidade da Marcos e Marcos. Acho que vocês vão gostar. Tô aqui no stand da Twist & Shake, que é uma mamadeira super diferente, com conceito inovador. E vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dela. Eu tô aqui com a mamadeira da Twist & Shake. Ela é bem diferente, ó. Ela tem essa tampinha. A ML dela é bem grandona, é de 330. Ela vem com esse difusor aqui, que ajuda que o leite não fique com aquelas bolinhas e acabe ficando mais cremoso. Ela também vem dentro, esse suporte, que você pode levar a fórmula aqui dentro, um snack, algum complemento. Deixar aqui dentro, pra você poder pôr na bolsa e levar pra onde você quer. E aí, quando você for preparar o leitinho do bebê, você despeja isso aqui, coloca o difusor, chacoalha e pronto. É bem legal. Essa é a mamadeirinha dele. E é colorista, bonitinho as cores, né? Linda, né? Eles também tem copinhos de treinamento, com alcinha assim, ó. Tem esse outro... Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Tem esse outro aqui, que tem esse biquinho mais durinho. E tem esse maior, que não tem alcinha. E as cores são super diferentes também. Vocês vão encontrar desde rosa, dourado, lilás, preto... Essa linha de papetinhos pra comer é bem legal e bem interessante também. Ele não sai da mesa, ó. Você pode puxar, não sai. Você pega o pratinho aqui, ó. E gira assim. Também não sai. Ele é sem tampinha. E aí você pode comprar pratinhos adicionais. Você pode comprar assim, ó. E grudar um em cima do outro. O fundo também. E vários talherzinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.